Oi, eu sou o Lucas e bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. No vídeo de hoje eu vou falar sobre esses dois livros que fazem parte da série Islum, que falam sobre duas histórias paralelas e que são muito, muito, muito legais. A série Islum atualmente é composta por esses dois livros aqui, que é o Islum, que é o primeiro livro, e o Sanctum, que é o segundo livro. E no caso, esses dois livros aqui são dois contos, duas histórias, que se passam entre esses dois livros aqui. A cronologia da série até agora é Islum, depois vem o Escarlate, depois o Sanctum e, por último, o Artista dos Ossos. E já confirmado que no Brasil tem o terceiro livro, que vai vir depois desse aqui. Então imagina que aqui tem mais um livro. Porém, no vídeo de hoje eu não vou falar sobre esses dois livros aqui, eu vou esperar sair o terceiro e aí eu faço um vídeo só falando sobre os três. Então no vídeo de hoje nós vamos falar sobre apenas esses dois aqui, e que já é bastante coisa. Então, vamos lá. No livro Escarlate, a escola já voltou a funcionar novamente, já está em mais um ano letivo. Porque o livro Islum se passa nas férias de verão, então não tem aula. Porém, a faculdade vira meio que uma escola de verão, uns cursinhos, digamos assim. Esse livro aqui fala sobre o Carl, que é o filho do reitor. E, tipo, todo mundo acha que ele tem que ser uma pessoa certinha, porque ele é filho do reitor. Porém, ele odeia o lugar onde ele estuda, e ele também não queria estar ali, e ele é, tipo, todo errado. E aí ele começa a se envolver com algumas pessoas, e aí ele vai tendo tretas e tretas, e o pai dele fica falando, olha, você não pode fazer besteira. E ele fala, eu vou fazer besteira sim, porque você não manda em mim. E aí, tretas e tretas e tretas. Enquanto eu estava lendo esse livro, eu fiquei me perguntando como essa história iria se conectar com a história da série, porque são personagens totalmente diferentes, e a história não estava aparecendo, que iria se ligar em algum momento. E aí a história vai começando a juntar essa história aqui com a história principal da série. Entre o Escarlates e o Sancton se passam vários meses, e os personagens vão mudando ao longo desses meses. Então os personagens desse livro aqui estão bastante diferentes, mas não se preocupa que são as mesmas pessoas. Já o Artista dos Ossos, que é o segundo conto da série, ele fala sobre o Micah e o Oliver, que moram em New Orleans, e eles são amigos há muito tempo, e eles começaram a saquear coisas. Bem no comecinho do livro, você descobre que eles já fazem isso há um certo tempo, e eles vendem coisas para uma certa moça, que ela é de uma empresa. E depois essa mesma moça dá o trabalho para eles, que eles têm que ir no cemitério e saquear um túmulo, e depois dar os ossos para essa tal moça de novo, e eles vão ganhar bastante dinheiro. Depois de que eles fazem isso, as coisas começam a desandar, e as coisas começam a ficar estranhas, e vai ter umas tretas muito loucas nesse livro. No primeiro conto, eu já não estava entendendo como que ia ter ligação com a série original, e que se passava no mesmo lugar. Nesse aqui mesmo é que eu não entendi, porque esse livro aqui se passa em outro estado, no caso é New Orleans, e eu fiquei me perguntando como que eles iriam ter ligação com a história original. E aí depois, no finalzinho desse livro aqui, tem o primeiro capítulo do terceiro livro, e nesse capítulo eles falam que estão indo para New Orleans, ou seja, os personagens principais vão para a cidade, onde está tendo essa treta colossal aqui. Então, eu estou muito ansioso para ler o terceiro livro, porque parece que vai ser muito, muito, muito legal. Esses dois livros aqui são independentes da série original, então, se você quiser só ler a série original, você pode ler que ninguém vai te bater. Assim como também, você pode só ler esses dois livros aqui, que você vai entender a história e vai ficar tudo certo. Porém, esses livros aqui, eles meio que deixam um gancho para uma coisa muito maior. Então, se você quiser ler esses livros aqui, só para conhecer um pouquinho da história, e depois ficar com essa curiosidade por aí da sua vida, você pode ficar. Me deixa aqui nos comentários se você já leu algum livro do Aison, se você já leu esses contos, se você quer ler o terceiro livro, se você ainda não leu, me diga qualquer coisa. E é isso, se você gostou do vídeo, deixa um joinha aqui embaixo, se inscreva aqui no canal se você ainda não é inscrito. Me siga nas redes sociais, são todas estantes quadradas. E é isso, nos vemos no próximo vídeo. Tchau!